Você quer saber como fica o formato da cabeça numa crânio estenose com fechamento da sutura lambidóide? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse tema, fica com a gente nesse vídeo até o final. Olá pessoal, tudo bem? A Luana Nascimento deixou uma pergunta super legal no nosso canal e ela fala assim Gostaria de saber como fica o formato da cabeça quando a sutura lambidóide tem crânio estenose A sutura lambidóide fica na região posterior da cabeça, na região occipital Ela faz um formato também como se fosse um V, um V invertido E ela pode ser acometida de um lado só ou dos dois lados Quando a gente tem um acometimento de um lado só, a gente tem a plagiocifalia posterior Diferente da plagiocifalia anterior, que é pelo acometimento da sutura coronal Que é uma sutura anterior que corre aqui na região bicoronal, na região ali superior das orelhas A crânio estenose da sutura lambidóide, ela é extremamente rara Extremamente incomum, uma incidência aí de 1 para 50 mil Pra vocês terem ideia, a escafocefalia que a sutura sagital acometida Ela tem uma incidência aí de 1 para 2 mil, ela é muito mais frequente Mas aí como é que fica o formato da cabeça, né? Que é o que a Luana quer saber A cabeça ela vai ficar com um achatamento na região da sutura acometida Então um achatamento do lado da sutura acometida E aí isso vai levar a uma bossa frontal contralateral Diferente da plagiocifalia posicional Por posição viciosa do bebê no leito Em que a cabeça vira um paralelogramo, né? Você tem um achatamento posterior Mas o abaulamento é do mesmo lado A cabeça fica torta como um todo E o abaulamento é do mesmo lado Na plagiocifalia por sutura lambidóide, crânio estenose verdadeira Você tem esse achatamento da cabeça na região da sutura acometida Com o abaulamento do outro lado, compensatório A orelha, né? No fechamento da sutura lambidóide Ela vai ficar retroposicionada Ela vai mais pra trás Ela fica mais próximo dessa sutura que tá fechada Diferente da plagiocifalia posicional Em que a orelha é deslocada pra frente Porque na verdade na posicional Há uma pressão contínua na cabeça Que vai empurrando todas as estruturas Empurra o crânio, empurra a orelha Empurra a fronte do mesmo lado Na crânio estenose verdadeira é o contrário Ela achata, mas puxa a orelha pra próximo da sutura Você olha a criança de cima E você faz o diagnóstico diferencial entre uma e outra Embora a crânio estenose por fechamento da lambidóide Seja extremamente rara E a plagiocifalia posicional seja extremamente comum Mas ainda assim o diagnóstico é clínico Então Luana, eu espero que eu tenha tirado a sua dúvida Se você tiver alguma outra dúvida de algum outro tema Você pode deixar aqui nos comentários Ou manda um direct pra mim lá no Instagram Que eu também respondo sempre que possível Tchau 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 Tchau